Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou montar 5 looks com uma camisa branca Já falei aqui no canal que camisa branca é uma peça básica, é uma peça chave Saúde look! É uma peça chave no guarda-roupa masculino, você não pode deixar de ter E como esse mês eu tô com a temática... Pera aí, look, parou aí a zona? Valeu E aí, como esse mês eu tô com a temática de vídeos aqui no canal de como se vestir bem, gastando pouco Eu vou mostrar que com camiseta branca você consegue se vestir pra várias ocasiões diferentes e vai ficar estiloso Aliás, já me diz aqui nos comentários, você que tá acompanhando esse mês todo de dezembro com essas dicas O que que tu tá achando, se tu tá curtindo, me diz aqui embaixo e ó, vai rolar até o final do mês E se tu curte conteúdo de moda masculina, chegou aqui no canal pela primeira vez, tá pegando o bonde andando É só você fazer, primeira coisa, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal agora Que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo E a segunda coisa é você fazer um de boa Flix, você pega e maratona todos os vídeos aqui no canal Que tu vai ficar estiloso, gastando pouco ou não, mas enfim, eu costumo dar muita dica aqui pra você gastar pouco Que, né, enfim, a gente quer se vestir bem e a gente não quer gastar muito Ou a gente quer se vestir bem e a gente não tem dinheiro pra gastar E aí, fica tranquilo que aqui no canal tem várias dicas pra você Primeiro look que eu montei foi com uma bermuda de moletom Cara, bermuda de moletom é uma parada que tá em alta, veio em alta aí desde o outono Vai ficar um bom tempo com a gente, ela é muito estilosa Essa minha, ela é um pouco comprida, então eu dobrei pra ficar acima do joelho E aí, pra completar o look, coloquei esse tênis aí de lona, de cano alto Esse aí não é da Converse Chuck Taylor Esse aí é da Calvin Klein Cara, eu me amarro nesse tênis E dá uma olhada como que fica um look bem maneiro, bem legal Só que, se você estiver acima do peso ou se você for baixinho Não coloca esse tênis de cano alto, beleza? Aí você coloca um tênis sem ser de cano alto Porque esse daí vai te achatar Vai parecer que você é mais baixo e que você tá mais gordinho aí, beleza? Segundo look que eu montei, eu coloquei essa bermuda de sarja azul E aí, eu não curto muito esse lance de você colocar camisa combinando com tênis Mas eu vou te explicar o porquê que eu coloquei um tênis branco com esse look Porque eu fiz uma sobreposição E aí, eu coloquei essa camisa com listra vertical Pra dar uma quebrada aí no branco Então, não ficou, sabe? Camisa combinando com tênis Pra não ficar um look muito previsível Gente, não tem nada contra você combinar Tipo assim, não tem nenhuma regra que diga que, né? Você não pode combinar a camisa com o tênis Você pode combinar, eu particularmente não gosto Porque eu acho que fica previsível E um look pra ficar estiloso, ele não pode ser previsível Mas ele tem que ficar legal E esse daí, ele não tá tão previsível Embora o tênis seja branco Mas enfim, essa camisa com listra vertical deu uma quebrada Lista vertical é tendência pro verão 2019 Se você perdeu Não era inscrito aqui no canal na época que saiu a websérie De tendência verão 2019 Vou deixar a playlist aqui em cima Vai lá dar uma olhada Se você já era inscrito aqui no canal Com certeza você já assistiu Me diz aqui embaixo se você já tem uma camisa aí Com listra vertical Se você não tem Cara, eu comprei duas há pouco tempo E eu tô me amarrando, tô usando direto Me diz aqui se você já tem uma ou não Bora pro terceiro look Coloquei essa calça de moletom E essa calça de moletom no modelo jogger Lembrando que se você vai investir numa calça de moletom É interessante que você invista no modelo jogger Modelo jogger é esse que tem esse elástico aí na barra Tem um vídeo aqui no canal que eu dou várias dicas Várias inspirações De como você usar calça de moletom Eu vou deixar aqui em cima Vai lá dar uma olhada Que tem várias dicas estilosas Várias dicas maneiras E você vai ver que dá pra você usar calça de moletom Com várias outras peças Que de repente você nunca tenha usado Então vai lá, abre a tua mente Que tu vai conseguir fazer várias combinações de roupa Com o que você tem no seu guarda-roupa Que aliás, a ideia desse vídeo aqui É mostrar justamente isso Que né, você vai gastar pouco Você vai usar o que você tem no seu guarda-roupa E você vai fazer combinações diferentes E aí, pra fechar Eu coloquei esse tênis Que é um tênis de lona Mas ele já não é de cano alto Ele já é de cano baixo Como eu sei que vocês vão me perguntar Esse tênis, ele é da Hedley Beleza? E aí, fechou o look aí Cara, curti demais Esse look aí, cara Dá pra você, cara, ir no cinema Dar uma volta no shopping Esse look é um look bem eclético Dá pra você fazer várias paradas com ele Dependendo da camisa que você tiver E aí você só teria que trocar Enfim, né? Você teria que trocar tudo Que eu ia falar que dá pra você treinar Mas não dá pra treinar com esse tênis de lona Beleza, gente? Cara, e aí fica... Eu preciso falar isso aqui Galera, quando você for treinar Tenta usar o máximo assim, né? De repente, às vezes, você não tá podendo gastar Enfim Mas tenta usar umas roupas Que você vai ficar mais confortável Na hora de malhar Porque, cara, não dá pra ir malhar Enfim, eu não vou entrar nesse assunto Tem um vídeo aqui no canal Com várias dicas de roupas Pra você ir pra academia Pra você ir malhar Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima Vai lá dar uma olhada, beleza? E se você ainda tiver alguma dúvida Me pergunta lá Que eu vou te respondendo Bora pro último look? É o último look? Não, é o penúltimo Quarto look Eu tô olhando pra trás Porque as roupas estão aqui Aí eu tô olhando e tô lembrando Quarto look Eu coloquei essa calça jeans destroyed Galera, vamos lá Camiseta branca e calça jeans É uma combinação que já fechou Deu match aí Tá fechado Não tem pra o que mais inventar É estiloso E aí, o que que acontece? Essa caminha calça Ela é destroyed e ela é cropped Se a sua não for destroyed For só cropped Vai ficar legal também Se a sua não for cropped Você dobra a barra dela Pra ela ficar cropped Beleza? E vai ficar bem mais estiloso Continue aí com o mesmo tênis de Luana Esse da... Que eu já tinha usado aqui Esse preto da Hedley E aí, dá uma olhada Como que ficou estiloso aí Esse look Com essa camiseta branca E essa calça jeans Cara, não tem pra onde correr Não tem muito o que inventar De repente, o que daria pra colocar um pouco mais São outros acessórios De repente, um cordão e tal Tem até um cordão aqui Esse aqui, ó Eu não coloquei ali Quando eu gravei aquela parte Mas, ó Esse cordão aqui É um cordão muito interessante Você colocar com essas camisas básicas Essas camisetas básicas Esse cordão aqui Ele é da Overflow Tem vários modelos Vou deixar o link da Overflow aqui Vai lá, dá uma olhada aqui Se você tá procurando esse tipo de cordão Tu vai encontrar vários lá Partiu Último look aqui Antes do último look Cara, se você ainda não curtiu o vídeo Não me deu essa moral Cara, clica no joinha Sua mão não vai cair Vai dar tudo certo Você vai me ajudar Eu tô aqui te ajudando Você vai me dar uma moral Curte o vídeo, beleza? Pro YouTube entender Que esse conteúdo é relevante Ele vai mostrar pra mais gente Você vai me ajudar Fazer o canal crescer Vai me ajudar A continuar fazendo esses vídeos Aqui no canal Porque preciso de likes Preciso de inscritos Pra continuar fazendo esses vídeos Aqui no canal Beleza? Então vai lá Curte o vídeo aqui embaixo Último look Eu coloquei esse short Esse short mais curto Acima da coxa Esse vídeo não Esse short Ele é tendência Agora pro verão 2019 Na verdade Ele é tendência É um bom tempo E vai ficar um bom tempo Com a gente Fiz um vídeo aqui De looks com short branco Posso usar Não posso usar Tenho a perna fina Tenho a perna grossa Sou junteiro Enfim Vou deixar esse vídeo aqui em cima Vai lá que tu vai ver Como você consegue usar Esse short mais curto Acima da coxa De uma maneira estilosa E vai ficar legal Nesse caso Coloquei aí Com essa camiseta branca Oversize Cara Mas essa camiseta Tá parecendo pijama Galera Isso é questão de estilo Ou você tem Ou você não tem Se você não tem Pra usar com uma oversize Você usa com uma camiseta normal Beleza? Vai ficar legal Esse estilo de short mais curto Cara Usar com tênis Fica muito maneiro Fica muito estiloso Já falei aqui no canal Que né Deixar as pernas à mostra Isso é legal E tal Tem um vídeo aqui De como você ser um cara Mais atraente Um cara mais estiloso E eu falo sobre esse lance De você deixar a perna à mostra Que é uma parada Que as mulheres gostam Das pernas masculinas Então Tem outras dicas lá Nesse vídeo Eu vou deixar aqui em cima Tem inclusive Eu falo de um ebook lá Muito Cara Enfim Vai lá dar uma olhada Nesse vídeo Que com certeza Várias dicas lá Vão ser boas pra você Se você já assistiu Esse vídeo Que eu falei lá Me diz aqui nos comentários O que que você achou Se você chegou a ver Baixar o ebook Que eu deixei Que eu falei lá Me diz aqui Se você já leu O que que você tá achando Inclusive Que a gente tá falando de leitura Pera aí Vocês estavam me pedindo Pra indicar um livro Que eu tivesse lido Que o livro é bom Então calma aí Eu acho que eu ainda não indiquei Esse livro aqui no canal Eu Líder Eficaz É porque as vezes Eu me confundo Que eu indico vários vídeos Livros lá no meu Instagram Se você não me segue Lá no Instagram Cara Tá perdendo tempo Tá dando mole Me segue lá no Instagram Que eu dou várias dicas De loja em promoção Enfim Inclusive de livros Enfim Falo várias Da alimentação Vai lá Me segue lá Que tu vai se amarrar E ó Esse livro Eu Líder Eficaz Ele é do Paulo Vieira Cara Esse livro é muito bom Aliás Todos os livros do Paulo Vieira São bons Eu já li alguns Beleza? Como eu falei Que no final dos vídeos Eu ia responder As perguntas Que vocês me mandam Hoje eu respondi Essa da indicação do livro Se você tem uma outra pergunta Sem ser de moda masculina Enfim Quer me fazer outra pergunta Me deixa aqui Me deixa não Deixa aqui nos comentários Que como eu falei No final dos vídeos agora Eu estou respondendo Uma dessas perguntas Que são aleatórias É isso aí Espero que vocês tenham curtido Espero ter ajudado vocês A abrir a mente aí Para usar a camiseta branca De várias formas diferentes Me diz qual desses looks Aqui vocês mais curtiram E é isso aí A gente se vê Eu já estou ficando rouco Porque esse é o nono vídeo Que eu gravo hoje A gente se vê Aqui no próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau